Trânsite Arquitetura Patrocínio Casieri Império Persa Home Design Essenza Casa e Jardim Macrovision Home Theater e Automação Bedding Favorita Botique Quintino Espaço Moldura Minuto e Elite Design Olá! Começa agora a sua grife de arquitetura e decoração na TV. No ar, mais um Trânsite Arquitetura. E a gente inicia dividindo com você a nossa programação dessa semana. A Mostra Casa Cor RS 2016 já chegou ao fim. Mas aqui no Trânsite você segue conferindo as entrevistas com os profissionais que fizeram o evento acontecer. Além disso, você ainda vai conferir o belo trabalho que os arquitetos Carol Fernandes Reck e Gustavo Reck desenvolveram especialmente para um conceituado escritório de advocacia. Não dá pra perder, né? Continue ligado. Nós voltamos já já. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. De referências do Jardim Inglês eu pincei a todo o projeto do pergolado, ele tem um ar mais, tem as treliças, o corte das vigas de madeira, a cor que eu escolhi para esse pergolado e também a sinuosidade dos caminhos, que é o que liga os três ambientes, então são caminhos sinuosos. E a repetição da treliça que eu tenho no pergolado, ele está espalhado também pelo jardim, assim como os cachepôs de madeira, todos eles na mesma cor, esse verde meio oliva, garrafa, um verde meio antigo. E apesar de toda a tradição da temática, a piscina é super contemporânea. Exatamente, a piscina tem ainda aquele verdinho acinzentado e aí eu aproveitei um espaço que eu tinha uma visual para a rua e criei essa piscina transbordante com a borda infinita. O jantar foi coroado por uma luminária, um pendente com um desenho teu, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Esse pendente eu desenhei especialmente aqui para a mostra, então ele é um lustre de velas, que eu tenho aproximadamente oito, dez velas ali de tamanhos desiguais, que eu acho que personaliza o espaço, né? Eu sempre procuro fazer, eu mandar fazer coisas para o espaço que eu acho que dá um diferencial. Então temos essa luminária e uma outra arandela também de toque bastante clássico e preto, que tem até um espelho no fundo, que eu também mandei fazer aqui para o English Garden. E esse espaço também comportou alguns objetos, esses complementos que ajudam nessa personalização. Isso, isso é fundamental porque os objetos dão uma cara bem inglesa, né? Para esse complemento, esse toque final, que é o caso de um torso que nós temos da Casieri, de um tamanho bem grande ali no aparador, né? Ele é uma peça que é uma espécie de uma resina, que leva um acabamento de um cimento envelhecido por cima. Então com a iluminação, inclusive à noite, ele demarca bem as linhas, digamos, masculinas desse torso, fica bem bacana. E também temos toda a parte de adornos coloridos, que são pássaros e pinhas, da Essenza, também no aparador. Todo o espaço, ele está bem retilíneo, assim, em termos de cores e tal, ele está bem sóbrio. E ali ele dá aquela cor, assim, uma reavivada ali, fica bem bacana. Mobiliário bastante rústico, natural, eles são próprios para áreas externas? Todo mobiliário sempre próprio para uso externo, né? São fibras sintéticas, madeiras com tratamento, todos bem próprios para esse uso de terraço, sacada, enfim, praia, piscina. E a lareira, apesar da carinha rústica, também é super tecnológica. Exatamente, a lareira funciona com controle remoto, ela é a gás, então é um facilitador e esquenta aqui o ambiente. Dá uma cara bem de... pra ajudar aí no nosso inverno, que está caprichando esse ano também. Bom, além do mix de vegetação e da maneira como tu colocou tudo isso, ainda é uma fonte para trazer mais um ponto de água aqui para o espaço. É, a fonte, a criação foi para trazer a questão do barulho, né? Que é bem interessante, as pessoas vêm aqui, principalmente nesse canto da lareira, que fica um pouco mais à parte dos outros dois espaços. O pessoal vem e sempre comenta, e eu acho que eu consegui atingir o meu objetivo, que era dar aquele ponto, assim, do barulho, da água, né? Do ar bucólico, do jardim inglês, do bosque, a pessoa está caminhando e tal. Então, isso foi o objetivo que tem aqui no canto. A fonte, na realidade, ele é um V, né? Então, ela abraça desde lá do pergolado até aqui, ela acaba trazendo o pessoal, principalmente à noite, ela tem uma iluminação para uso externo e tal. E aí, então, a gente consegue juntar essa questão do ar bucólico aí, do barulhinho da água. E aliado a tudo isso, ainda temos peças assinadas aqui? E aí, eu quis trazer, eu pincei alguma coisa de design, que foi do designer Hugo França, que são duas poltronas de troncos e uma mesa de centro aqui da lareira também. E aí 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 Para rever este e outros programas, Lembre-se, basta acessar o nosso canal exclusivo no YouTube, youtube.com.br barra Transite Arquitetura E não esqueça, para quem tem Instagram, segue lá, é arroba Transite Arquitetura. Nós já voltamos. Transite Arquitetura Patrocínio Casieri Império Persa Home Design Essenza Casa e Jardim Macro Vision Home Theater e Automação Bedding Favorita Botique Quintino Espaço Moldura Minuto E Elite Design E Elite Design Abertura Qual é a sua Carol favorita? Seja qual for seu estilo, a favorita ajuda você a expressá-lo na sua casa. Visite nossa autorizada. Abertura 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 Iniciado com o imóvel ainda no contrapiso, este projeto assinado pelos arquitetos Carol Fernandes Reck e Gustavo Reck teve conceito tradicional e soluções diferenciadas. Confira a matéria. Bom, eu vou começar conversando com a arquiteta Carol Reck. Carol, um projeto de um escritório de advocacia super renomado e um projeto que vocês puderam pensar desde o princípio ainda em obra. Então, muitas previsões foram feitas com antecipação. Como foi o desenvolvimento desse trabalho? É, o fato de poder começar desde o início, ainda durante a execução da obra do prédio comercial, foi importante porque a gente teve a chance de poder dimensionar todos os espaços de acordo com o que foi nos solicitado, as necessidades de cada espaço, dessa configuração geral do escritório. Então, isso facilitou bastante. Nesse sentido, também, a gente pôde deixar um projeto que tenha a marca do escritório também. Qual a metragem aqui? Como vocês solucionaram o layout? O escritório tem aproximadamente 90 metros quadrados. Dentro dessa área, foi dividido em quatro salas de advogados, uma sala de reuniões, onde a gente trabalhou bem pontualmente, em vários detalhes, nessa sala de reuniões, uma recepção e mais um espaço de copa. Para facilitar esse trânsito e o fluxo dentro do espaço do escritório, claro, começa, obviamente, pela recepção. Então, a recepção tem a função de poder receber justamente os clientes, enfim, as pessoas que chegam até o escritório. E daí, foi pontuado, localizado, no caso, a sala de reuniões próximo à recepção, para que não tivesse necessidade de que os clientes que chegam para poder participar dessa reunião transitar pelo escritório. Então, diretamente da recepção, se tem acesso à sala de reuniões. Na recepção, então, a gente já introduz, na verdade, esse estilo mais sofisticado, não só por um tapete persa, como numa bancada do Marrom Imperador, em poltronas em couro captonê. Então, já na chegada do escritório, já se tem também esses materiais já nobres, já fazendo parte e compondo nesse estilo. As paredes também são revestidas com papel de parede, se trabalhou um detalhe em gesso que pudesse fazer uma conexão forro-parede, que ficou também suave e interessante ao mesmo tempo, dando um destaque para o nome, para a logomarca do escritório. Então, são detalhes, na verdade, que compõem esse todo para poder gerar um estilo marcante, ao mesmo tempo com essa linha de uma certa sofisticação. Bom, agora, então, complementando, eu vou conversar com o arquiteto Gustavo Reck. Bom, Gustavo, um projeto detalhista, minucioso. Eu queria, então, que tu contasse quais são esses detalhes que vocês fizeram para criar um diferencial para esse projeto. Bom, a gente, desde a concepção do projeto, quando a gente adequou todas as áreas dentro das necessidades, a gente sempre buscou nos materiais, digamos, o que há de melhor, a nobreza do material. Isso a gente pode perceber, por exemplo, na recepção, nos materiais que ali estão compostos. No lavabo, onde a gente trabalhou com uma cuba esculpida, uma torneira touch, papel de parede, a iluminação, pensou pontualmente para cada nicho, para cada quadro. Um dos pontos altos do escritório é a sala de reuniões, onde a gente trabalhou com automação. Então, a gente integrou persiana, iluminação, o áudio, o vídeo, o ar-condicionado. Então, tudo isso integrado e harmonizado também com a questão de estética, né? Desde a iluminação dos livros dentro da sala de reuniões, que isso eu acho que é um detalhe bem importante que a gente trouxe para a sala de reuniões, a biblioteca. É um elemento que chama atenção, ficou muito legal. O painel da TV, a gente colocou detalhes, assim, de relevo, trabalhou com espelho bronze e mais iluminação, né? Todos esses mínimos detalhes que a gente conseguiu pensar com o cliente, foi desenvolvendo desde a escolha dos interruptores, que tem o módulo preto, a moldura bronze. Então, dentro das cores que a gente está trabalhando no escritório todo. Em função do tipo de atendimento que se faz aqui, tem um cuidado especial também com a privacidade, né? Com certeza. Por isso que a sala de reuniões é um dos pontos mais importantes, né? Aqui a gente teve o cuidado de trabalhar com isolamento acústico, né? Nas paredes, que são duplas, na questão do forro também, com lã de rocha específica para isso, o carpete para absorver o som. Então, tudo isso foi pensado desde a concepção do projeto, porque a sala de reuniões é onde o cliente vai, né? Então, a gente pensou muito nisso, né? Onde o cliente entra até chegar no ponto onde vai acontecer, digamos, o trabalho do profissional. Bom, aqui são quatro advogados e quatro salas, uma para cada. Exatamente. Até o tipo de advocacia necessita, digamos, um espaço mais reservado para cada advogado poder estudar seus casos. Então, a gente também trabalhou no layout, no projeto em si, com essa preocupação, né? De ter essas salas individuais, mais uma sala, digamos, de arquivo e multifunção, com copa e além da recepção e da sala de reuniões. E quais foram os cuidados com a sala master do escritório? Além da sala de reuniões, né? Essa sala foi uma sala que a gente também se preocupou nos mínimos detalhes, né? A mesma coisa de ter uma biblioteca iluminada, né? Então, a gente fez esse link com a sala de reuniões, a gente criou um painel de espelho onde se reflete o Guaíba, né? Que é um ponto muito legal do escritório, né? Possibilitar essa vista, né? Para o próprio advogado e para os seus clientes. E ter um revestimento de paredes também, com papel de parede. As persianas são motorizadas. Então, digamos, essa sala master é um complemento da sala de reuniões, né? Uma segunda sala de reuniões. Acho que a gente conseguiu suprir as necessidades do cliente, tendo um espaço funcional e esteticamente harmonioso e com um estilo, né? Que a gente buscou desde o princípio, quando nós fomos contratados. E termina aqui mais um Trânsito de Arquitetura. Lembrando que para rever este programa, você pode acessar o nosso canal exclusivo no YouTube. youtube.com.br barra Transit Arquitetura. E não esqueça também de curtir nossa página no Facebook. Semana que vem eu volto e, é claro, conto com a sua presença. Vou ficar te esperando. Tchau e até lá! Transite Arquitetura Patrocínio Casieri Império Persa Home Design Essenza Casa e Jardim Macrovision Home Theater e Automação Bedding Favorita Botique Quintino Espaço Moldura Minuto E Elite Design E Elite Design E Elite Design